Fala galera dançante da DPM Falcão Azul Novamente estamos aqui no seu canal de entretenimento, dança, esporte, atividade física, ginástica e muito mais Lembra sempre, não esquece, curte esse vídeo, deixe seu comentário e compartilha Para que esse vídeo chegue para mais gente E hoje a gente continua na dança do salão e o tema da nossa aula de hoje é forró Então já faça e vem ver o que a gente faz com o pezinho Você vai começar com a perninha direita, a gente com a esquerda, dois para um lado, dois para o outro Super fácil, tá bom? Cinco, seis, sete, oito e um e dois Um e dois, um e dois, um e dois Super fácil, tá bom? Aqui a gente já pode começar a fazer movimentos Girando Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Um e dois, um e dois Um e dois, um e dois Um e dois, um e dois, um e dois Um e dois, um e dois Um e dois, um e dois Maravilhoso! Agora a gente vai para o abraço para se conectar e fazer isso na dança Então eu abraço aqui a minha dama Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó O meu abraço na linha do meu peito Segura a mãozinha esquerda E as meninas, dá uma olhadinha aqui Meninas, evitar esse abraço segurando aqui no ombro do cavaleiro Sempre aqui atrás, tá bom? E aí a gente começa dois para um lado, dois para o outro Sete, oito E um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Até um dia, companheiro de jornada Eu vou me embora, vou seguir o meu destino Pois minha vida sempre foi um labirinto Correndo o mundo desde o tempo de mim Pois minha vida sempre foi um labirinto Correndo o mundo desde o tempo de mim Quer mais? Quer mais? Vem com a gente no próximo vídeo e continua dançando forró Até o próximo!